Cuide a cuide a galerinha do canal sertão da Bahia para quem já está já é inscrito no canal E para quem está chegando agora Ver aí Como Está complicado Aqui para nós O tempo galera Apesar Que a gente Só tem Deus Para poder socorrer A não ser Deus Nem adianta Mas como nós Seres humanos Tem o hábito De Falar De sempre falar Quando está chovendo bastante a gente fala Muitas pessoas Queixam, nem todas Mas muitos queixam Que está chovendo demais E vai acabar tolando Gado e isso e aquilo E tal Não tem jeito para nós seres humanos Sempre a gente tem o hábito De estar falando Se está muito seco Fala que Tudo vai morrer de fome Por causa da seca e tal E é sempre assim E ninguém vai mudar isso Só Deus mesmo Para dar jeito Mas veja bem galera Hoje É Dezenove de outubro Né Sempre Nessa época Aqui para nós Já tem várias coisas Plantadas Feijão Milho É Às vezes Tem ano que Numa época dessa O milho Mas o feijão Já está Grande E Esse ano De 2023 O negócio Está complicado Viu Porque Como vocês Viu aí no vídeo Que eu fiz isso aí Deu uma Deu uma chuvinha Até boa Mas foi rápida Uma chuva rápida E só choveu Em algum lugar Então É Praticamente Secou rápido Também Não Não teve como As coisas Brotar Olha aí Como vocês Podem ver Eu estou aqui Na perda Do anseio E O negócio Está muito seco Muito seco E não tem Pastagem nenhuma Já acabou Tudo aqui Aqui É porque Aqui mesmo Não tem Capim Como vocês Podem ver aí Mas o lugar Que tem capim Está tudo batido Lá para baixo Ali Tudo batido O mate Secou tudo A malva E Negócio Não está fácil Não Ali tem Uns pés Uns pés De árvores Verde Ali Mas é Os pés De árvores Verde Mas o tamboril Ali na Beira do riacho Então Esses aí Fica Verde Mesmo Mas O negócio Está complicado Como vocês Tem acompanhado Aqui no canal Sertão da Bahia Eu sempre Tenho colocado Aí Não Está fácil É Para quem Tem rebanho De criação Está Passando Apertado Por falta De água E por falta De pastagem Também Mas Como eu já Diz Quem manda É um só Então É apegar Com Deus Que não demore Muito De chover E a chuva Chega Para estar Melhorando As coisas É isso Peço a vocês Que não É inscrito No canal Assistir Esse vídeo Gostar Do vídeo Não deixe De escrever No canal Deixar O seu like E compartilhar Meus vídeos Para estar Me ajudando No youtube Valeu Galerinha E que Deus Abençoe A cada um De vocês Que está Assistindo Esse vídeo E também Que Tiver a boa Vontade De me ajudar Estar Inscrevendo No canal E deixando O seu like O seu joinha Não é isso Valeu Até o próximo vídeo